As bibliotecas do Politécnico de Leiria disponibilizam o acesso a uma série de plataformas de informação científica através do seu catálogo online, onde é possível encontrar artigos em PDF e em formato integral. Nesta nova versão do Moodle, foi integrada uma ferramenta do catálogo online que se intitula EBSCO Online Library e que permite incorporar artigos e referências bibliográficas diretamente na sua unidade curricular, evitando, assim, que tenha de carregar os PDFs dos artigos para o Moodle. Para poder utilizar esta funcionalidade, deve seguir os seguintes passos. Aceder à sua unidade curricular e adicionar um tópico. Neste caso, será a bibliografia recomendada. Vou adicionar uma atividade ao recurso e, de seguida, vou selecionar a ferramenta externa. Abre-se esta nova janela e aqui vou selecionar a ferramenta EDS EBSCO Online Library. Vou clicar em Selecionar Conteúdo e vai abrir-se uma nova janela. E nesta nova janela encontramos a lista de bases de dados que esta ferramenta utiliza. Não vamos ver todas neste momento, mas podemos selecionar todas as bases de dados, tendo em consideração que esta pesquisa, selecionando todas, poderá ser lenta. Clicamos em Continuar e introduzimos o nosso termo de pesquisa. Vou clicar em Pesquisar e, de seguida, irá aparecer uma lista de resultados. Nesta lista de resultados, como podem observar, temos os textos integrais em PDF. Vou clicar em Adicionar e, automaticamente, tenho aqui o artigo. Como podem ver, o título do artigo fica logo aqui. De seguida, faço Guardar alterações e voltar à unidade curricular. E tenho aqui este artigo. Se eu pretender adicionar mais, volto a efetuar o mesmo caminho. Ferramenta externa. E agora vou selecionar Epsico Online Library, selecionar Conteúdo. Neste caso, agora, vou selecionar uma das bases de dados, vou clicar em Continuar e vou efetuar a minha pesquisa, ainda que seja uma pesquisa básica. Depois, aqui temos todas as opções normais de pesquisa avançada e outro tipo de opções. E aqui vou fazer uma pesquisa, por exemplo, por... Aliás, vou clicar em Pesquisa Avançada e vou fazer uma pesquisa por Autor. Vou clicar em Pesquisa Avançada e de seguida o artigo que me interessa é este. No entanto, não tenho o texto integral disponível. Clique em Adicionar, ainda assim, e cá está. Os dados do artigo vão aparecer aqui. Eu saí do modo de edição e vou voltar à nossa lista de bibliografia recomendada. Neste caso, como já tivemos a oportunidade de observar, devemos ter aqui o acesso integral ao PDF, diretamente. No entanto, neste caso, não temos o PDF. Mas, vão-nos aparecer todos os dados relativos a este artigo. Os autores, o resumo, as palavras-chave, os termos do assunto, etc. No caso de ser muito necessário consultar este artigo, aquilo que podem fazer é recomendar aos estudantes que utilizem o serviço de empréstimo inter-bibliotecas que se encontra disponível nas nossas bibliotecas, onde aquilo que fazemos é pedir este artigo a outra instituição de ensino que eu tenha disponível. Muito obrigada.